Oi, acabei de comprar com você, eu... Eu lembro de você, você quer mais duas aqui? Eu quero mais duas, por favor. Eu tô com meu pai, daí ele vai querer... Ah, teu pai também? Tá, deixa eu pegar o troquinho. Bom, beleza? Tchau. Bota, volta a manchete. Tá, eu vou botar. É ela, é ela, senhor! É, tá certinho, mano. Tá vendo aqui, ó? Se liga. Nível mínimo e máximo. Airfryer. Eu não entendo nada de carro. Olha, esse não parece um airfryer, velho. Que airfryer, Fih? Parece sim, mano. Bom, isso aqui é um motor V6 supercharger, entendeu? Não, só porque agora que tu arrumou o bagulho e tu entende aí. V6 supercharger. Fih, 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 eu facilmente, mano. Eu dava pra um bom mecânico, tá ligado, Fih? Ixi. Ah, ele? Não, não, não. Não, não, não. É, eu recapitulando, dava pra bom mecânico. Não, eu entendo muito de mecânica, tá ligado? Não, não, você só arrumou o bagulho. Olha, você só arrumou a tampinha ali e agora você já tá entendendo. Mano, a parada é a seguinte. O bagulho vai ser supercharger e o bagulho parece um airfryer, Fih. O carro funciona o seguinte. Tem que ter refrigerador aqui, ó. Líquido de refrigeração, óleo e tudo. Você acha que... Tá vendo aqui as bobinas vermelhas aqui? Das bobinas mais caras que existem, irmão. Essas bobinas é de Audi R8. E já vem original desse carro. O bagulho é muito louco, mano. Esse carro aqui, irmão, dá pau em R8, tá ligado? Ah, dá, pronto. Tu acha que eu tô zoando? Olha só. Olha só quem tá na área, vê se não é ele. O quê? Deu nada, Fih. Deu nada, tava só dando uma verificada aqui, irmão. Porque o bagulho é o seguinte, Fih. Se eu não fosse youtuber, eu ia dar pra um bom mecânico, tá ligado? Até você, viada. Porra, mano. Eu ia ser um ótimo mecânico, entendeu, viados? O bagulho é o seguinte, mano. Esse carro aqui, galera, são 354 cavalos. Super Charger. Esse carro aqui... Não tem que tirar a etiqueta, mano. Isso aqui é as etiquetas da Audi, irmão. Não, viaja, Fih. Vamos com o QR Code. Vou dar o QR Code na tua cara, tu vai ficar vendo quadrado na tua cara, tá ligado? Ô, Fih, essa paçoca aí é pra nós, Fih? Fih. Dá um pedacinho pra... Você nem sabe aonde eu comprei... Sai da minha paçoca, irmão. Ô, Fih, vai negar comida? Pô, vai negar comida pra nós? Vai negar comida pros irmãos? Você não sabe, Fih. Tá, né, vou tentar. Ô, nem um pedaço pra nós. Fala aí, cara aí. Delícia, tá? E você não sabe aonde eu comprei essa paçocaquinha, né? Olha onde, na esquina? Comprei aqui em cima, ali, mano. As duas gatas, viado, mano. Ô, muito linda, mano. Duas gatinhas, ó. Nossa baixinha, moreninha, assim. Baixinha, loira. Fih, gêmeas, cuzão. Se não dá uma, eu pego a outra. É muito linda, velho. Ô. Nossa, é muito linda. Detalhe, barato. Baratinha, paçoca. Gêmeas? Gêmeas. Mochilinhas, costas, malinhas. Tá estranho. Gêmeas. Gêmeas? Meu pai chegou. Tem mais paçoca aí? É, minha paçoca. E sou aonde, viado? Ali em cima, ali no semáforo. Pai? E aí, pai? Suave, Diogo. Pai? E aí? Oi. Ei, por acaso, você não viu ninguém vendendo paçoca no sinal? Não. Não. Tá. Tu tá aqui chorando por quê? Porque o Vitinho comprou uma paçoca de, supostamente, duas meninas. Ah, eu vi. Duas meninas, né? É. Eu vi. Tava junto com o pai, né? Mas é que não tem nome. Como que elas eram? Mano, para aí. Duas meninas. Apenas baixas. Era só isso, tá bom, gente? Obrigado, tá, pai? Por quê? Também não sei. Mas eu vou tentar descobrir. Não sei. Ok. Coisa da minha cabeça. Tá, pai? Chega aí, Viado. Chega aí, porque essa parada aí tá me deixando meio... Peraí que eu vou comer aí, vai passar aqui a frente. Tá, tem mais uma, passar o quê? Aliás. Olha aqui, Viado. Sobe pro reto mesmo. Como que eram essas meninas? Preciso saber. Gêmeas, hein? Gêmeas. Gêmeas. Morenas. Iguais. Iguais. Um pouquinho mais alto aqui pra baixo. Iguaizinhas. Iguaizinhas. Morenas. Morenas. Por acaso... Mexe o quê? Loira. Mexe a loira. É, claro. Aqui na frente. Nem come a paçoca. Você vai me levar lá. Deixa a bike na minha casa. Vem, 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 vem. Tô falando de Sérvia. Tô zoando. Tá louco, Viado. Entra no carro. Tuba. Eu. Você tá pensando no mesmo que eu? Se eu tô pensando no mesmo que tu? É. Não sei, mas eu casava. Eu não sei o que tu tá pensando, mas eu tô pensando numa... Deixar a bike lá. Dianne. É. É. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Dobra ali e vai reto. Vou reto aqui? A gente vai te dar um contorno. Por que? Porque elas estavam do lado de lá. Nessa pista aqui? Pô, meu Deus do céu. Quem sabe a hora que fecha aí você não vem pra cá. Eu não tô entendendo nada. Ô Vitinho, explica direito essa parada. Eu só parei e comprei. Por que você não fez mais um logo pelo lado lá, seu idiota? Por que você não fez? Se nós ia lá pra trás e voltar. Ela deve vender pros dois lados, eu acho. É nesse lado aqui? Do lado de lá? É. Nossa, minha namorada. Calma aí, viado. Não sai, não sai. Calma, calma. Aonde, viado? Cheio de mala e coisa alada. Lá no fundo, você disse? Você não tá vendo? É na porta da loja lá, ó. Ai, caramba. Tô vendo, mano. Olha lá. Tá muito longe, viado. Ah, dá a volta? Tem dinheiro? Não, não tem dinheiro aqui. Não tem dinheiro aqui. Como é que você vai comprar a pasta? Cadê ela? Pera aí, viado. Pera aí. Pera aí, eu vou encostar pra cá. Pera aí, viado. Aproveitar que esse carro tá passando aqui agora. Não, não, não. Nossa, elas são iguais, viado. Viado. Tuba. Não. Tuba. O quê? Não é possível. O quê, gente? Calma, 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 calma. Não é possível, mano. Não é possível. A gente tá aqui na esquina, tá ligado? A gente tá aqui na esquina, tá ligado? A senhora era quem? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma, viado, calma, calma, calma. Aonde, mano? Não. Tubarão, pra cima lá, viado. Aonde, mano? Achei. Nossa, elas são muito lindas, velho. Elas tão atrás da moto lá, viado. É elas, viado? Viado. Você conhece? Vocês conhecem elas? Cruzão. Nossa, ela é muito linda, velho. É possível. Calma, a mais bonita é a que tá com a copote na mão. Não tô acreditando nisso, mano. Elas são igual, seu idiota. Não tem mais bonita, né? Não tô acreditando nisso, mano. Ela passou aqui, ó, pra criança, que fofinho. Foi vender a paçoca pra criança, mano. Vamos lá toda feliz que vendeu a paçoca. Se esconde, viado. Se esconde, se esconde, se esconde. Esconde por quê, velho? É vendedora. Vendedora, viado? Que vendedora, viado? Que vendedora, viado? Eu tô te entendendo. Vocês conhecem a menina? Viado, como assim? Como assim, viado? Como assim, me explica, viado? Essas meninas estão aqui, viado. Que menina? Viado, eu tô sem a palavra, viado. Vocês conhecem? Pô, vamos lá apresentar pra mim, então. Vocês conhecem. Ti, para de graça, irmão. Para de graça, irmão. Para de graça, viado. Para de graça, mano. Para de graça. O que essas duas estão fazendo aqui na minha cidade, irmão? Como que elas estão aqui, cuzão? 700km, viado. Como que elas estão aqui, cuzão? Eu vou saber. Vamos lá perguntar. Simples. Perguntar, fi. Depois do que essa menina fez, viado. Tá tirando que eu vou perguntar alguma coisa, viado? O que tá acontecendo, fi? Explica. Cuzão, mano. Aquilo lá não é verídico. Viado. Com certeza. Aquelas duas... Vem aqui, vem aqui, viado. Vem aqui, vem aqui. Gruda aqui que eu preciso te explicar, viado. Aquelas duas, cuzão. Aquelas duas, elas são de Londrina, viado. São as duas, as duas, viado. As duas gêmeas que nós encontramos lá em Londrina, cuzão. Uma delas me botou o chifre, tá ligado, viado? Eu fui pro boi pra ela, tá ligado? O que é que ela... O que é que ela vai se vingar de elas, fi? Vou roubar a pessoa com ela. Viado, será que são elas mesmo, papo reto, viado? Eu não faço ideia, cuzão. Eu acho que você tá confundido. Vamos lá comprar dentro, né, viado? Vamos lá ver, viado. Vamos lá ver, viado. Mas eu não sei quem é essas loucas aí. Viado, a gente precisa ter certeza. Não é possível ser elas, viado. Não tem como ser elas. Não, você calma. Não começa. Não... Não. Para pra pensar comigo. Não é possível. Como que vai ser elas, cuzão? Um balneário, viado. Não, não tem lógica, viado. Não é elas. Avião? Não é elas, viado. Não é elas, viado. Não é. Não é. Não é. Não é. Vai, marcha. Marcha, 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 marcha. Deus, fala pra mim que não é. Me fala que não é, pelo amor de Deus. Mano, não tô entendendo nada disso aí, irmão. Tá mal contado essa história. Pelo amor de Deus. Galera, o sinaleiro tá fechando. É bem ali, viado. Bem ali, ó. Elas estão bem ali, ó. Tá, calma, calma, viado. Galera, tem uma aqui, né? Lindas, lindas. Viado, não fala. Ó, o carro é todo em si filmado, tá ligado, galera? Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Deixa eu... A câmera, câmera. Viado, viado. Eu não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada. Oi! Acabei de comprar com você. Eu lembro de você. Você quer mais? Eu quero mais duas, por favor. É, eu tô com meu pai, daí ele vai querer. Ah, seu pai também? Tá, deixa eu pegar o truque. Boa, beleza? Valeu, valeu, valeu. Obrigado, obrigado. Valeu, tchau. Bota a bagunça aí. Tá, eu vou botar. Muito linda, velho. Dá tchau pra ele. Cusão, deixa eu levar. Viado. Tchau, obrigado. Vocês são iguais, né? Sim. Lindas e lindas não simpáticas. Cusão! 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 É elas, viado! 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 É Vivian Vitória, cusão! O que essas meninas estão fazendo pra cá, viado? Que Vivian, seu idiota! É Vivian? É Vivian, seu burro! Deu te chamar de Vivian, viado! Toda hora com Vivian na boca, viado! É Vivian e Vitória! Sejam gördак, viado... O que elas estão fazendo aqui? São 700 quilômetros, viado. 700 quilômetros? O que elas estão fazendo aqui, viado? Eu não quero ver essa menina na minha frente, velho. Eu não quero ver essa menina na minha frente. Eu não quero ver essa menina na minha frente, cuzão. Viada, como que elas não reconheceram o carro, cuzão? Será que não reconheceram, velho? Será que não reconheceram? E agora? Deixa eu ir embora daqui, velho. Tô muito próximo ainda, velho. Tô muito próximo ainda. O que que essas meninas estão fazendo na cidade, velho? Pelo amor de Deus, mano. Deus me livre, eu não quero nem ver essa menina pintada de ouro na minha frente, velho. Viado, como isso daqui, mano? Como isso, Viado? Como isso? Cuzão, são 700 km. Como isso? Como isso? Não sabe o que é 700 km, velho? Nada, hein? Vitinho, Vitinho, essas duas meninas estavam lá em Londrina, tá ligado? A gente conheceu elas lá em Londrina. Elas são loucas. As duas são doidas, tá ligado, mano? Piruta das ideias. Eu caí no erro de me apaixonar por uma, tá ligado? Obrigado, Viado. Falei nesse erro, tá ligado? Me apaixonei, me dei mal, mano. Porque eu descobri... Eu já te falei, Viado. Isso daí não... Você não tem certeza se isso daí é verídico ou não, tá ligado? Como não, Viado? Como não, Viado? Opa! Cheguei, hein? E aí, padrão? Tudo certo? Como é que tá? Como é que tá? Tá com a idade, mano? Não. Ô, Orlando, pode aguentar. Meu Deus, cara. O que que foi? O que é 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 que aconteceu agora, dessa vez? Diga. Não olha pra mim, Viado. Não fizesse merda, não, né? Não, mano. Ah... As gemas estão na estante. O que, mano? As gemas estão na estante.